O Internacional já chegou tetracampeão ao Grande Clássico, mas o presidente do clube disse que só se consideraria campeão se vencesse o Grêmio na grande final. Esse por sua vez queria botar água no chope colorado. Vamos então ao Olímpico e a grande final do Campeonato Gaúcho de 1972. No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, a festa pertenceu à torcida do Internacional. O time já havia conquistado o tetracampeonato gaúcho por antecipação e a tabela marcava a última partida contra o Grêmio, seu rival de sempre. Para o Grêmio restava uma esperança, ganhar o jogo e quebrar a invencibilidade do campeão. E o onze tricolor deu tudo pela vitória. Uma vitória moral, o que já é alguma coisa para quem não havia feito boa campanha no Campeonato Gaúcho. Jogando certinho e tranquilo, o Inter garantia o empate nos primeiros 45 minutos. A torcida colorada passaria algum aperto no começo do segundo tempo, quando o Grêmio esteve para marcar. O jogo era equilibrado e as duas equipes perdiam boas oportunidades. Quando o técnico Grêmio mandou que o time todo subisse para tentar o gol, a defesa do Internacional teve que se deslobrar e provou que é boa mesmo. Mas o Inter tem um artilheiro que sabe fazer os seus gols. A vitória mais uma vez nos pés de Claudio Niro. E o Grêmio não desistia. Mas a sorte não ajudava os tricolores. O Inter terminou o campeonato invicto e quebrou um tabu, o de que o time campeão nunca vence a última partida. 1x0 Internacional, gol de Claudio Niro. E assim o Inter acabou tetracampeão gaúcho num Grenal que entrou para a história, em 1972. E teve a participação de grandes craques como Carbone, Valdomiro, Claudio Niro, Flecha, Mickey e Everaldo. É o canal 100 e o maior arquivo do futebol brasileiro. 1x0 Internacional, gol de Claudio Niro. 1x0 Internacional, gol de Claudio Niro.